Saudações, eu sou o Andrade e nesse vídeo eu vou fazer os piores episódios de incrível mundo de Gumball E só alguns avisos rápidos Olha galerinha, só porque o episódio tá nessa lista não quer dizer que ele seja ruim É porque de alguma forma ele me incomodou ou algo assim E isso não significa que o desenho seja ruim, pelo contrário, isso prova de que o desenho é que nem como todos os outros Tem episódios em que os criadores estão com ideias a mil e outros que estão com ideias bem mais ou menos Então, levem na esportiva Então, quem deu a sugestão, vai estar nesse instante, então vamos 10, o vestido Em O Vestido, o Ricardo acaba encolhendo as roupas do Gumball e as roupas restantes ficam nas máquinas de lavar E o Gumball, pra não ir pra escola, usa a única roupa limpa que era o vestido de casamento da mãe dele Então, pra não ser humilhado, ele finge ser outra pessoa e as pessoas o confundem com uma mulher E isso fica pior, quando o Darwin acaba se apaixonando pela suposta nova luna E por que esse episódio é ruim? Olha, ele é incrivelmente bizarro, com o Gumball se vestindo de mulher e o Darwin se apaixonando pelo irmão E ainda tem uma cena bizarra em que, se o Darwin não descobrir que o Gumball é uma mulher, eles vão ter filhos E aí, como é que é esse negócio? É estranho se você parar pra pensar 9, a colher Em A Colher, a família Watterson vai num mercadinho que paralelamente está sendo assaltado por um ladrão Que usa uma colher Então, o Gumball e o Darwin não reconhecem ele como um assaltante Acham que ele está fazendo boas ações E como se isso não bastasse, eles acabam ajudando Mas depois eles acabam prendendo o cara Qual é o problema desse episódio? Eu sei que, supostamente, era pra ser cômico botar um ladrão usando uma colher E todo mundo com medo da colher, tipo Ai meu Deus, ele tem uma colher Mas cara, isso pra mim não tem graça E eu tenho a sensação que parece que eles colocaram a colher pra eles não serem censurados É só estranho o fato das pessoas terem medo de uma colher 8, o piquenique Esse pode gerar polêmica pra alguns de vocês Mas do que se trata A turma do Gumball e do Darwin saem para fazer um piquenique na floresta Só que o que acontece é que o Gumball e o Darwin se perdem e acabam entrando na floresta sombria E por que que esse episódio acaba sendo ruim no meu ponto de vista? Porque no meu ponto de vista, eu acredito que ele tem um humor negro que não tem graça Tipo, eu curto piada de humor negro, mas o humor negro não me pega Sem falar que eu não curti muito a discussão do Gumball e do Darwin nesse episódio E é, vocês viram que é bem irracional, porque que eu não curti o episódio 7, o pônei Em o pônei, Gumball e Darwin vão alocadrar o filme do pônei pra análise Mas eles acabam desanimando, porque ele é um filme infantil E eles vão ter que assistir com a análise E eles não vão gostar, tem que sentir que tá gostando Mas eles acabam encontrando vários empecilhos Como por exemplo, ele na festa da Suzy Encontrarem o Rob E por aí vai Por que que eu não curto muito esse episódio? Pra ser sincero, ele tem momentos bons? Tem, como por exemplo a Carrie e a avó dela Mas aí então, eu acabo que não gosto Porque ele é um episódio muito medíocre E por um desenho que é dito como um dos melhores dessa década de 10 De 2010 até 2020, digamos assim É ruim 6, O Castelo Em O Castelo, Nicole sai pra trabalhar e deixa Ricardo cuidando das crianças O que é um paraíso pras crianças Já que, longe da ditadura da própria mãe Eles fazem tudo que querem Mas o problema é que Ricardo é muito permissivo E isso acaba desencadeando várias pessoas entrando em sua casa E por que que esse episódio é ruim? Dá muita dó do Ricardo Gente, eu sinto muita raiva desse episódio Eu acho que o episódio era pra sentir raiva Mas eu acho que acabou reverberando de um modo muito negativo pra mim 5, Os Casacos Em Os Casacos, Gumball e Darwin são desafiados a uma competição de tênis Contra os alunos mauricinhos da antiga escola de Sarah Mas o grande lance é que Gumball e Darwin não se importam em vencer E muito menos participar Eles não se importam, é só isso Porém, eles não dão ouvidos E se tratam como se fossem provocações E por que esse episódio é ruim? Assim como Gumball e Darwin, a gente se sente muito perdido A gente não entende porque os personagens estão fazendo isso Eu sei que é pra tirar sarro daqueles seriados e filmes americanos E até do próprio Karate Kid Mas o grande lance é que a gente fica muito perdido nessa história Com personagens completamente desconexos com a realidade E que a gente fica ou confuso ou com raiva 4, A Obrigação Em A Obrigação, Gumball e Darwin ficam responsáveis em cuidar do hamster da classe Porém, eles vão protagonizando algumas cenas bizarras Como por exemplo, achando que o hamster tinha morrido Aí fica uma super sequência deles beijando o pelo E aí cantando uma música relativamente perturbadora pra algumas crianças Por que esse episódio é ruim? Porque o hamster da classe não é tão bonitinho assim Ele é incrivelmente bizarro Sem falar que essa sequência que eu falei Que eles saem beijando um monte de pelos dele Achando que é o hamster E começam a tocar uma música bizarra Aí eles com a boca toda suja de pelo Acabou assustando muitas crianças E o episódio não é tão ruim Como foi o caso do pônei É muito medíocre 3, O Cronômetro Em O Cronômetro, Gumball e Darwin tentam correr contra o tempo Pra não chegarem atrasados Pois de acordo com o senhorita Sims Se eles chegassem mais uma vez atrasados Eles acabariam sendo expulsos Mas aí então o que acontece é que no meio da correria Eles acabam quebrando o tempo E ficam congelados no tempo E com o objetivo de tentar trazer tudo ao normal E ter suas vidas normais Eles mexem no Cronômetro Em que eles voltam no passado E acabam alterando o futuro E aí fica essa alteração temporal E por que que esse episódio é ruim? Ele não é ruim Ele é só muito mediano E bizarro ao mesmo tempo E muitas alterações desconfortam a gente Além de não ser muito inventivo 2, O Abraço Em O Abraço, Gumball tenta provar pra Darwin Que ele não é previsível E acaba abraçando um homem cachorro quente E aí então eles ficam muito assim Sem graça E toda vez que se encontra Eles se abraçam Mesmo querendo acabar com isso E então por que que esse episódio é ruim? A gente sente muita vergonha alheia E fica muito desconfortável Mais pra vergonha alheia E é um tanto bizarro Tanto é que tem uma cena que Parece outra coisa Mas eu não posso falar Um, a compreensão O The Understand Que já tá aparecendo aqui no canal Do que se trata Gamboidarm Correste Peter Pepperoni Que é um garoto Que fala de um jeito muito difícil E que a gente acaba não entendendo exatamente Sem falar que Eles acabam se envolvendo No esquema dos pais deles De roubar documentos do governo Pra acabar com a identidade Ou derrubar o governo Ou assim do gênero Mas aí não dá certo E qual é o grande problema desse episódio? Ele tem uma crítica social muito fraca A gente acaba não entendendo nada Tem uma facilitação narrativa muito bizarra Com o Peter falando uma coisa bem nada a ver E aí os policiais deixam eles em paz Sem falar que os personagens Principalmente os pais E o próprio Peter São completamente perdidos Mais perdidos que um velho de 1780 Tentando mexer no celular Até por isso que ele é um dos seus episódios ruins E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou dos vídeos Se inscreve no canal Partiu do vídeo Comente no seu like Dê sugestões Se inscreve no canal Também não se esquece De ativar a notificação E deixe o vídeo do like Caso vocês gostem dos meus vídeos Então eu sou o André E digo tchau Tchau Tchau